Gabriel e Ashley Gabriel e de que? Ashley E aí, gostou do resultado? Foi como esperado, a gente me entregou bastante para ter esse resultado Você ano passado também participou? Sim Você tem essa modalidade nos GEMES também? Tem ainda Não, ainda não Ainda não, né? Mas quem sabe aí, né? Tomara que esse ano, né? Maravilha, obrigado Oi Teu nome é? Juan Victor Juan, qual é a escola? Thales Ribeiro Thales Ribeiro Juan, qual a importância de participar dos Jogos na tua avaliação aí? Pra mim é muito importante, um esporte individual Que não é muito valorizado aqui na cidade, né? Exatamente Principalmente a natação Aí hoje eu mostrei Hoje eu vou competir bastante Tentar ir pro Regional Ir pra São Luís Pra ganhar, trazer a vitória pro Thales e pra minha cidade Maravilha Eu tava observando aqui que a tua vantagem foi bem grande, né? E isso é treinamento e condicionamento também Você já faz natação há algum tempo? É... Eu tenho um conhecimento assim de... Terei eu mesmo, né? Natar e Riacho Mas eu entrei numa escolinha de natação ano passado, no início Maravilha Já venho treinando E bem focado Então os resultados já estão aparecendo, né? Demais Legal Peguei uma vantagem muito grande aqui Beleza, valeu Teu nome? Anderson Anderson de quê? Anderson Rios da Silva Anderson, aí você tá na coordenação aqui, né? Eu tô na coordenação É... Esse ano em torno de quantos jovens estão participando aí dessa modalidade? Deu em torno de uns 22 atletas Entre feminino e masculino Mais que ano passado, né? Mais que ano passado, superou, superou muito, viu? É... A gente nem tá acreditando o tanto de atletas que estão aí hoje, né? Exato E assim, a... É uma modalidade que tá crescendo aqui no Caxias Cada vez mais tá crescendo Em cada jovem tá crescendo muito mais essa modalidade, né? Exato E finaliza tudo hoje? Finaliza tudo hoje, tudo hoje Tudo no dia civil Maravilha, obrigado Giovanna de quê? Vênis Giovanna, você tá competindo por qual escola? CMCB Ah, CMCB É... Como é que foi? Você chegou a treinar bastante antes ou... Treinei bastante, treinei muitas semanas antes Pode se dizer até que um mês antes Treinei bastante É isso aí, tá gostando do resultado aqui? Ainda vai ter... Ainda vai nadar mais uma vez hoje ou não? Vou nadar de 50 metros Ah, tá Esse ali foi 25, foi? Foi Ah, tá Beleza Valeu, obrigado, viu? Obrigado Eu queria só que você desse uma impressão Como é que tá sendo participado dos Jogos Escolares Até o momento tá sendo muito boa a impressão É... Tô achando muito legal Você só tá participando dessa modalidade ou tá participando de outra? Sim Só dessa Beleza, falou Qual o teu nome? Luiz Gustavo Luiz Gustavo É aluno do CMT? CMT E... Como é que... Como é que você se sente tendo vencido aí? É... Muito feliz, tá Desde o ano passado treinando Consegui o segundo lugar no passado e busquei o primeiro esse ano Que maravilha Acima CMT Valeu Tá bom, olha aqui ó Tá de bola É... É o seu aluno do CMT? É... Muito bem Amém Amém